O Grupo Curitibano Tezão Pia faz duas apresentações nesse final de semana aqui em Curitiba. Nos palcos e nas redes desde 2013 e com mais de 200 mil inscritos no YouTube, o time formado por Cadu Schäfer, Fagner Zadra, Luana Roloff e Jéssica Medeiros se apresenta no sábado no Teatro Regina Vogue. Será às 9 da noite. No domingo, às 7. As apresentações têm classificação indicativa de 12 anos e os ingressos estão disponíveis no site do Disque Ingressos. E para quem gosta de uma aventura nas alturas, que tal conferir um dos maiores festivais aéreos do país? O nono festival do Aeroclube do Paraná acontece nessa sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, no aeroporto do Bacaxiri. A programação inclui paraquedismo, balonismo, acrobacias e voos em formação. No domingo, a Esquadrilha da Fumaça faz uma apresentação e durante todo o evento tem uma feira gastronômica. A entrada é gratuita. Com as provas da Federal quase aí, dar uma última revisada nas obras literárias que serão cobradas não é nada mal, né? Por isso, a Companhia de Teatro Barracão em Sena realiza, nesse domingo, o Vestiba em Sena, que traz algumas adaptações das obras para o teatro de uma forma descontraída e divertida. Serão quatro apresentações de duas obras com início às 10 da manhã. Cada uma dura cerca de uma hora. Os ingressos custam R$ 70,00 para todo o evento e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site www.teatrobarracãoemcena.com.br. E para fechar o final de semana, acontece na Praça de Bolso do Ciclista o Domingo de Bolso. O evento, que tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, pretende oferecer aos curitibanos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos nossos artistas locais. Às duas da tarde, haverá uma contação de histórias com Rafa Alfa. Às três, Katia Horn oferece uma oficina de mobilidade mobile. E para encerrar, às quatro e meia da tarde, terá um Pocket Show com o Daniel Farah. A entrada é gratuita. E aí, gostou da programação? Bom final de semana e até mais!